Oi, olá, hi, vou logo uma dada real, o mundo parou e vivemos um momento histórico, mas calma, tudo bem com vocês galera? Meu nome é Lucas Farias e sim, eu estou bem e não, eu ainda não surtei, apesar que um pouquinho né? Então seja bem-vindos ao primeiro episódio da série Como Não Surtar na Quarentena, que é Quarentena Não é Férias. Nós já estamos há exatamente 19, 26, 27 dias na quarentena, apesar que não sei nem que dia, na verdade. E pra começar esse episódio, do nosso confinamento, vamos entender o porquê é necessário estar na quarentena, barra confinados, barra isolados um pouco da sociedade. Já não digo totalmente o porquê, temos que ir pra um mercado, temos que ir pra farmácias, mas não pra fofocar, tá, FBs, as ruas, te conheço muito bem. Então pessoas terráqueas, é super importante e necessário a quarentena, pois é a maior necessidade de você não se infectar e também de não infectar outras pessoas, e também de não ocupar leitos hospitalares. Portanto, precisamos ter a consciência e entender que estamos em uma luta diária contra a Covid-19. E você, Votoro, vai dizer, gente, lá no ano de 2020, vivi a guerra contra o coronavírus, e vencemos com as armas que foram necessárias na época, e até hoje, eu acho. Máscaras, álcool em gel, águas e sabão, principalmente o mais chocante, galera. Fazendo exatamente vários nadas. Ah, mas o que é o que é? Ah, como assim? Ah, hein? Ah, lembrando, como muitos já estão sem paciência de assistir essas notícias de vírus pela televisão, ou estão assustadas, meu objetivo aqui é passar informações e dicas para vocês, mas de um jeito descontraído. Saiba definir o que é férias com quarentena, pois é fundamental você saber que ficar em casa salva vidas, e se sair, que seja preciso realmente. Por quê? Por exemplo, há trabalhadores que já entraram de férias antes mesmo de derretar a quarentena, ou como muitos chamam, isolamento social, né? Porém, há aqueles que não foram dispensados e ainda estão trabalhando, e também que precisam do transporte público. Essas pessoas estão, geralmente, sendo quase que assustadas, pois têm muitas aglomerações nas ruas, e elas precisam estar aptas para poder sair de casa, muito calmas, e não sei como falar o resto. Eu só pedi que vocês fiquem em casa, pois é muito importante para elas e para nós. Então, tenha consciência, e você, estudante e universitário, tem que saber que as aulas foram canceladas, mas você não está de férias. Apenas estar em quarentena, ficar em casa, entendeu? E também, aquelas pessoas que precisam ver a família e não podem, mas têm que respeitar esse momento. Muitas pessoas falam de, ah, mas eu quero abraçar tudinho, eu quero fazer uma festa para lembrar do dia do aniversário de tal familiar. Mas a gente tem que ter noção de saber que isso tudo vai passar. Quando tudo passar, você faz uma festa de tudo, todos os aniversários de todas as famílias, faz tudo louco de uma vez. Por quê? Vai ficar mais incrível ainda. Pois temos que saber que, por que você está saindo, né? Se está tudo fechado, como por exemplo, escolas, faculdades, universidades, e o comércio não é essencial. O essencial, na verdade, é só mercados e farmácias. Estamos perdendo os meses que planejamos nossas metas? Claro. Porém, não vivemos em um sanatório e você não está louco. E você realmente, sim, está com a sua liberdade aí, tá amado? Mas como? Com a ajuda de internet, redes sociais e séries. Mas deixa isso para os próximos episódios aqui, tá gente? Que eu vou falar sobre mais isso lá na frente. Vamos votar o assunto aqui, tá? Ah, mas também não só isso. Também coisas da vida real. Você pode fazer isso. Deixa spoiler, não vou contar spoiler, vou deixar para depois. Voltando. É como diz uma das gírias de Pernambuco. Você vai viciar pra quê na rua? Tá viciando por quê? Fica em casa. Chamando os amigos para sair por aí sem rumo. Diz que vai votar no outro dia. Mas você tem que ver que os dados estão aumentando no nosso país. E que tem que dizer para os seus amigos ficarem em casa, pois é muito importante. Ah, e se for sair, use álcool gel, por favor. E não demore. Ah, pô, vou falar logo logo com meus amigos. Mas vai pra casa logo, pelo amor de Deus, tá? Porque eu não vou mentir. Eu também passo por isso. Eu vou na casa da minha amiga, que mora perto, tá gente? Pelo amor de Deus, não me julgue. Ela mora perto, tá? Mas eu vou sempre prevenido com álcool gel e remáscara, que é super importante. Mesmo assim, fique em casa, que é muito importante. Pois tipo assim, eu vou agora e só vou daqui a uma semana e quando for realmente preciso, tá? Ninguém é perfeito, mas fique em casa. Ah, e também evite aglomeração, tá? Não fique em aglomerações, qualquer coisa eu denuncie. Se valer dinheiro, você já tá rico. Então, se você for realmente ir pra casa do seu amiguinho, da sua amiguinha, que seja consciente e evite contato físico. Mesmo que seja muito íntima do seu amigo, da sua amiguinha. Mas mantenha contato, não mantenha na verdade, né? Contato físico, tá? A quarentena está fazendo com que as pessoas possam e passem a valorizar com a saudade ainda mais o fato de você que anda e sair de casa, de ver seus amigos, também de valorizar o ambiente de trabalho, que passem a valorizar ainda mais. Porque as pessoas estão em casa, né? E dizem, ah, eu tô com saudade, gente, eu quero sair de casa, eu tô com saudade da escola. Eu disse, nossa, pra quem disse que não gostava de assistir aula, peço que o mundo virou, né? O mundo virou, mandou uma bola. Ah, e também de valorizar a família, né? De visitar eles e tudo mais. E agora o importante é você valorizar a sua saúde e do próximo. E aí a partir daí é que começa o surto. Eu vou surtar. Eu não tô aguentando mais ficar em casa. Aí gera brigas, gera divórcios, gera tudo que tem que gerar, que não tem realmente que gerar. E geram agressões. Ah, se tiver agressão doméstica, denuncie. Entendeu, galera? E também tem gente que passa a ter amiguinhos invisíveis. Oi, Cláudia, quanto tempo tá aí? Nossa, eu tô aqui gravando. Bem, é isso, terráqueos. Por hoje foi só. Esse foi o primeiro episódio. Incrível. Vamos até bater palma. E aí, se não gostou? Coitado, gente. Tem que gostar, querido. Porque isso é conceitual, essencial da sociedade de informações do nosso podcast de hoje, tá, gente? E para o segundo episódio, eu vou dar... Não, já dei os spoilers. Spoilers. Não sei se vocês ouviram. Que foi sobre dicas de como você não surtar em casa, de ficar com a internet. Porque temos que agradecer, glorificar de pé a igreja que temos internet hoje em dia. Pra fazer videochamadas. Isso é spoiler, tá? Então, deixa pra o segundo, terceiro, quarto episódio, que eu não sei quanto vai ser. Mas eu vou colocando aqui pra vocês, tá, gente? Então, obrigado por ter acompanhado este podcast, tá, gente? E eu vou... Quando eu postar mais por aqui, eu vou avisar a vocês pelo Instagram. Arroba lucasfariasoficial.com.2f, tá, gente? E também postarei os podcasts no meu canal no YouTube, que é Minutos Artes Lucas Farias. Tá, gente? Muito obrigado. E eu espero que vocês sigam aqui. Que eu não sei por onde que segue, mas segue aqui, por favor. Compartilhe com seus amigos, que é muito importante, tá, gente? Muito obrigado. Aleluia. Arrepiei. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.